A dúvida do Daniel foi muito massa aí ó Ficou uma dúvida A máquina de bobina pode ser adaptada A sistema de cartuchos? Pode sim Daniel Eu respondi essa pergunta Eu falei sobre isso aqui ó Que a máquina de bobina Ela pode ser utilizada Tanto no sistema de agulha tradicional Quanto no sistema de cartuchos Olha pra você ver Vou pegar o gripe aqui ó O bicozinho Vou pegar a haste que a haste caiu Ó Quando você compra esse tipo de gripe aqui Ele vem com esse tipo de haste aqui O que você vai fazer? Encaixa a haste dentro do gripe Ó Você vai rosquear aqui a máquina Ela tem uma rosquinha aqui Ó Encaixou Depois que você encaixou Vai fazer isso aqui ó Encaixa No batedor Encaixou aqui no batedor Aqui atrás ó Você vai Ajustar o parafuso aqui Pra esse tipo de máquina É aconselhado você utilizar Uma gominha igual a essa daqui Que eu vou utilizar Pra poder firmar a haste tá Pra firmar essa haste aqui Pra que ela não fique vibrando Então o que você vai fazer? Colocou essa gominha aqui ó O que a gente vai fazer? Vou até pegar uma agulha Que eu tenho pra teste Vou mostrar pra você aqui Como que funciona Ó Isso é um cartucho Que eu utilizo pra teste Ele tá até sujo aqui O que você vai fazer? Encaixou ele aqui no bico Pronto Tá encaixado E você tem uma máquina de bobina Que você vai conseguir Utilizar ela com cartucho O que você vai fazer agora? É Suponhamos que você tá aí Com o seu Clip cord Ou com o seu cabo RCA Que você vai utilizar No caso aqui Eu tô utilizando Uma bateria externa Que é a mesma coisa Ó Ligou cara Pronto Essa bateria Ela tá dando um pouquinho De mau contato Nessa parte aqui Então pode ser que Aconteça isso Ó Tá funcionando E a agulha Tá batendo Tá funcionando normal E a agulha